Música Legal, estamos de volta com o programa Show do Esporte aqui na sua TV Rio Olha, antes de voltar a falar do futebol, quero mandar um grande abraço Que foi nosso companheiro aqui na TV Rio, meu amigo Eduardo Brasil Tive o prazer de participar sábado 18º encontro dos profissionais de rádio e televisão do norte de Minas E lá estive com muitas pessoas de Anuária, de Naúba, Montes Claros Pessoal que estava lá presente lá, muitos profissionais de rádio, de televisão, de jornais Também de revistas, de blogs, enfim, profissionais de toda a área da mídia norte mineira Lá presente em Montes Claros, lá no Parque de Exposição, muito legal O encontro foi muito legal com toda a equipe aqui também de Pirapora Assessoria de comunicação aqui de Pirapora Rapaziada fez uma festa lá, meu amigo Elton Jacques, Thiago Matos, Cristiano Damasio, Hugo Viana Ivan Rodrigues, Arnei Barreto, eita turma boa Essa turma que fez uma festa sem dúvida alguma lá na cidade de Montes Claros Foi muito legal, parabéns aí ao pessoal pela organização do 18º encontro Muito legal mesmo, lá no Parque de Exposição, show de bola Meu amigo William, vamos falar agora, antes da gente falar do vôlei que acontece no próximo sábado em Belo Horizonte Vamos falar do campeonato de juniores que foi organizado pela SEJU Um campeonato muito já esperado e que teve um resultado positivo em 2013, né? O devido a gente ter ficado aí mais de quase 20 anos sem fazer um campeonato de juniores Acredito que tem em torno de 15 anos A gente tentou resgatar, iniciar um resgate, né? Do campeonato de juni E a gente espera que o ano que vem a gente também continue Que apareçam mais revelações E a gente vai focar também na base, né Rogério? Porque o futebol de Pirapora, para ele ficar forte, ele tem que ter uma base forte Então a gente vai focar nos campeonatos de categoria de base, né? Pré-mirim, mirim, infantil, juvenil e júnior Para que a gente possa no futuro ter um futebol em Pirapora muito forte Nós vimos aí no campeonato o time de Vaz da Palma Que time é aquele do Arca, hein William? É Rogério, aquele time lá, eu fiquei surpreendido por não ter chegado na final Mas eu vou falar com você, grandes valores Tem garotos para poder aproveitar a nível competitivo mesmo dentro da nossa região Condições de jogar em clubes para disputar o campeonato nacional Fui surpreendido, futebol, aí é aquele negócio, né Rogério? Esse futebol tem a caixinha de surpresa, naquele jogo eles empataram, infelizmente eles empataram Estavam num dia não muito bom Empatou e perdeu a classificação nos pênaltis Aí nos pênaltis eu não acredito também que não é sorte não, é competência Competência, eu também penso assim Tanto que o Colorado foi competente duas vezes, né? Exatamente Então eu acredito que aí venceu o time que foi mais competente Naquela região Mas o resultado em si foi muito bom Apareceu alguns atletas que eu não conhecia e passei a conhecer por causa dos jogos Uns atletas um pouquinho diferenciados Que dá para a gente aproveitar eles em uma outra oportunidade Mas sem dúvida alguma foi um saldo muito positivo 2014 podemos pensar num campeonato Um campeonato mesmo Porque a gente teve na realidade um torneio A gente pode pensar num campeonato de junho? Pode Rogério Uma das ideias nossas da secretaria é para levar até para a liga A liga também assuma o campeonato de junho E a secretaria continua com a mesma coisa, com o mesmo suporte Mas a ideia que a gente tem é que os clubes, os oito clubes que ficaram na primeira divisão do campeonato piraporense Que tem o júnior E o mesmo sorteio que for do júnior, do amador, serviria para o júnior E aí a gente teria um campeonato semelhante ao campeonato piraporense Aí seria melhor, ponto corrido, classificava os quatro melhores da pontuação E fazia semifinal e final Muito legal E por falar nisso, teve um presidente de clube que falou Rogério, fala lá na televisão E essa questão da liga, não vai ter eleição da liga São os clubes que tem que procurar o presidente da liga Os clubes, a assembleia, a assembleia geral de uma entidade São os clubes que são filiados Então os clubes que devem já aí começar essa articulação Para saber quanto que vai ser a eleição Quanto que vai ser colocado o edital Quais serão os candidatos a ir à liga Os clubes que tem que movimentar isso Ou vão deixar por conta mais uma vez da Seju? Rogério, o ano que vem Chega, né? Não, e você sabe que o ano que vem a gente está um pouquinho mais atarefado do que esse ano Fica inviável a secretaria em 2014 Assumir, porque a gente vai ter no início do ano já Jogos escolares Depois dos Jogos escolares Aí durante A micro regional do GEN Que já está praticamente 90% acertado Que é em Piraporo Dentro do GEN No finalzinho do GEN Já vem os Jogos de Minas Que é a etapa regional E aí Nossa secretária também quer Que a gente participe da micro regional Então, Rogério A secretaria Por esses projetos Ela fica com um contingente de pessoas Menor Para poder trabalhar E aí a gente não teria tempo Exclusivo Para o futebol amador O tempo integral Igual a gente teve esse ano Então a ideia é que Os clubes Você falou bem Os clubes se reúnem O mais rápido possível Ver a situação Que vai ficar O edital E lançar a chapa Conversar com o seu Zé Oscar Rogério A gente está conversando Com o seu Zé Oscar Ele tem um serviço prestado Você está doido Justamente também No GEN Isso aí a gente não pode tirar isso Mesmo porque A gente tem que deixar aqui claro Que a gente está falando isso Porque nós somos amigos do Zé Nós queremos nesse momento Ter a saúde dele E ele não tem a condição hoje De tocar a liga Mas até por causa da sua saúde Que está debilitada Entre a saúde dele E o esporte Claro que vai cuidar Da saúde dele Que é muito mais Valiosa Não só para ele Mas para a gente também Que gosta do Zé Oscar Então a gente aqui Se ele estivesse Com toda a saúde Com todo o vigor Claro que a gente gostaria Que ele continuasse Tocando o barco O Robson já colocou também Que ele não pretende Se candidatar Então por isso Que a gente tem que falar Dessa articulação dos clubes Que muitas vezes Cobre, 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 cobre Porque é também A organização de um campeonato Quando tem liga É da liga Não é da secretaria A secretaria pegou o campeonato Porque foi uma emergência Então nesse momento Que a gente tem que fazer O campeonato piraporense De juniores É a liga piraporense De esportes Willi Nós estamos chegando A final do nosso programa A gente tem que falar rapidinho Aqui do voleibol Sexta-feira No programa de sexta A gente vai fazer Um programa especial Falando do vôlei Que no sábado É, vai disputar É a semifinal Do campeonato mineiro E chegamos Chegamos no primeiro ano Um altamente positivo Resultado, né Do vôlei Rogério Se a gente voltar aqui No final de dezembro A fazer uma retrospectiva Do que foi feito No esporte Em Pirapora Que eu acho que foi O que mais o município fez Na gestão de De Léo e Esmeralda Foi pro esporte O vôlei O salto positivo Demais Elevou o nível O nosso De esporte Dentro de Pirapora Alto Pirapora ficou classificado Em terceiro lugar Sábado A gente vai estar lá Todo mundo vibrando Contra o Minas Jogar contra o Minas Lá em Patinga Se eu não me engano E se ganhar Do Minas Eu acredito que a final O Cruzeiro Deva ganhar O Cruzeiro ficou em primeiro Só pra levar Cruzeiro primeiro Minas em segundo Pirapora em terceiro E Olímpico em quarto Então primeiro com o quarto Segundo com o terceiro Pirapora vai contra o Minas Se a gente for feliz Naquela noite A gente faz a final Já num domingo Contra o Cruzeiro O Cruzeiro pegou O Juiz de Fora Não? É Perdão É Juiz de Fora É Juiz de Fora O Vivo Minas Contra o time Do Cicópio Sertão Minas E a gente vai estar lá Até por isso Já vim de verde hoje Em homenagem Ao Cicópio Sertão Minas Sem dúvida alguma Meus amigos Estamos chegando ao final Do nosso programa Que hoje foi um pouco Mais curto Tivemos um probleminha Técnico aqui Mas sempre Pra trazer você Informação Resolvemos aqui Quero agradecer Meu amigo Elcio E também O meu amigo Diego Os dois MacGyver Aqui da televisão Pra que nós pudéssemos Colocar o programa No ar pra você E não deixar você Sem informação Obrigado viu ele Eu que agradeço Rogério Mandar um abraço Pra minha família Tá chegando Natal aí Feliz Natal Pra todo mundo Lá pro pessoal Da secretaria também Que trabalha junto Com a gente Um abraço pra todos E pro nosso prefeito Léo E pro nosso vice-prefeito Esmeralda E pro nosso secretário Atual agora Ivão Marconi Legal Um abraço pra vocês Sem dúvida alguma A gente está aqui Já estou recebendo Os presentes de Natal Vocês podem mandar O presente de Natal Pra cá A gente já vai estar recebendo Agradecendo você Pela sua audiência Pela sua companhia Sexta-feira A partir das 11 horas e 20 minutos Estaremos aqui Se Deus quiser Falando de Galo e de Bayer Quem sabe né Um beijo no seu coração Um ótimo início de semana Com muita saúde Com muita paz E até sexta-feira Às 11h20 Fui Programa show do esporte Apoio cultural Mastec Qualidade em cartuchos E toners E brevac Esqueça tudo Que você já ouviu falar Sobre ar-condicionado Mastec 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 Mastec